é o que tentaram né deixa eu colocar aqui primeiro tentaram tentaram mudar a data do depoimento primeiro que o depoimento do do bolsonaro não era agora né e não era agora e o depoimento bolsonaro que era junho ou julho eles anteciparam podia vinte e dois agora eu já eu vou dizer algo que um jornalista denunciou aqui mas a probabilidade de ele não comparecer a manifestação é grande e a probabilidade de ele preso é grande mas eu acredito eu acredito que ele não vai comparecer a manifestações como a maioria dos deputados que falou que iria não vai aí você vai ver o poder do sistema ou eles vão dizer que aí vai mas no outro dia você vai para a cadeia e eu vou explicar porquê então olha só morais nega pedido de bolsonaro diz que data do depoimento segue mantido chandão confirmou o depoimento do ex-presidente a polícia federal na próxima quarta-feira no dia vinte e dois no âmbito da investigação sobre o suposto golpe espera-se que bolsonaro forneça explicação sobre o trama golpista para mantê-lo no poder a defesa do ex-presidente havia informado que ele só falaria depois de ter acesso às imagens que a polícia federal encontrou nos celulares e aliados aprendido no âmbito da investigação segundo morais na segunda-feira dia 19 advogados receberam autorização para ter acesso integral às provas do inquérito e apenas ao inquérito em cursos e os anectos o depoimento do tenente coronel mauro cid ex-assessor do presidente encontrado se tornar confidencial o ministro afirmou ainda que não cabia ao ex-presidente escolher a data e hora do seu interrogatório a constituição federal consagra o direito ao silêncio ao privilégio contra auto incriminação mas não o direito de recusa prévia e genérica a observância de determinações legais ao investigado ou seja não lhe é permitido recusa prévia e genericamente ao participar de procedimentais aos processos futuros e agiu morais agora presta atenção irmãos não é bolsonaro que vai só no dia é aqui que eu digo que provavelmente ou ele vai preso e ou ele vai preso e se ele não for preso e se ele não for preso e vai acontecer alguma porque não é todos que vão ser chamados no mesmo dia presta atenção no que o Oswaldo está que tá dizendo e presta atenção que ele tá dizendo o que tô vendo uma possível armação contra o capitão o Alexandre de Moraes marca o dia 22 coincidência né o depoimento de bolsonaro que estava pré-agendado para junho e julho e olha por causa da manifestação no dia 25 é óbvio agora veja o que o que mais me chama atenção nessa atenção é que o morais marcou o depoimento olha que vai ser do anderson torres do almirante garnier do general paulo césar no via do câmara que tá preso tá preso e do valdemar da costa neta tudo para o mesmo horário as duas e meia da tarde do dia 22 de fevereiro é só eu que tô enxergando uma armação dia 25 de fevereiro nós vamos fazer uma foto para o mundo inteiro demonstrar o poder do povo conservador é só eu que tô achando vocês entenderam que dia vinte presta atenção quem vai tá no mesmo horário e no mesmo dia vai tá valdemar costa neto cid e o o ex-ministro da ajuda da 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 aquele cara que aprendeu Anderson Torres todos no mesmo horário se você não tá entendendo que isso é um cala-boca é porque o bolsonar não pode nem pensar em falar com valdemar costa neto e o advogado do bolsonar não pode falar com advogado do costa neto e do valdemar e então tem uma armação poderosa e existe um trunfo na manga do governo que eles vão soltar na mesa e na mesa e aí eu digo a probabilidade de ele não participar e muitos deputados não participar e é grande e outra coisa outra coisa e além disso se ele for eles vão dizer você pode ir e eles anteciparam o depoimento para mostrar para ele alguma coisa e eles vão dizer para ele você pode ir e é mas se você for na manifestação no outro dia você vai para a cadeia e é porque meu irmão presta atenção no que o o Oswaldo Eustáculo está dizendo presta atenção que ele vai dizer dia 22 eles vão aprontar para o bolsonar e se for só eu que tô pensando graças a Deus agora se mais alguém tiver nessa mesma frequência temos que redobrar a oração pelo capitão e quem sabe tá lá na pf dia 22 para acompanhar o depoimento da sua opinião é o que ele vai dizer aqui eu vou colocar é só eu que tô vendo uma possível armação contra o capitão Alexandre Moraes marca para o dia 22 coincidência né o depoimento de Bolsonaro que estava pré-agendado para junho e julho por causa da manifestação no dia 25 é óbvio agora veja o que mais me chama atenção e me intriga é que o Moraes marcou o depoimento do Braga Neto do Heleno do Anderson Torres do Almirante Garnier do General Paulo César do Braga Neto Heleno que era o cara do GSI tudo no mesmo dia do Câmara que tá preso tá preso e do Valdemar da Costa Neto tudo para o mesmo horário às duas e meia da tarde do dia 22 de fevereiro é só eu que tô enxergando uma armação dia 25 de fevereiro nós vamos fazer uma foto para o mundo inteiro demonstrar o poder do povo conservador é só eu que tô achando que dia 22 eles vão aprontar para o Bolsonaro se for só eu que tô pensando graças a Deus agora se mais alguém tiver nessa mesma frequência temos que redobrar a oração pelo capitão aí o irmão Miros olha só irmãos eu vou colocar duas matéria aqui ó os advogados os advogados os advogados disseram para ele ficar permanecer calado né e olha só defesa diz que Bolsonaro ficará calado em depoimento à Polícia Federal e pede que ele não seja obrigada aí e a defesa do ex-presidente fez um apelo à Suprema Corte para que ele não seja obrigado a comparecer ao depoimento já foi negado né para ocorrer nessa quinta-feira os advogados justificam o pedido dizendo que Bolsonaro vai ficar em silêncio e por isso fizeram requerimento para que ele seja dispensado de ir presencialmente a sete a nova petição da defesa ocorre depois que o relator Xandão negou o pedido de adiar o depoimento alegando que a defesa não teve acesso à a entrega dos autos Moraes afirmou inclusive que não é investigado quem escolhe o dia e o horário bom então olha só e eles estão sobre o véu da incerteza porque não teve acesso aos elementos fundamentais da investigação como ao conteúdo dos celulares apreendido na operação do dia 8 e também a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro o tenente Mauro Cid os advogados dizem que como ainda não tiver autorização para ter acesso a esses documentos entendem que não foi concebido autorização integral aos autos do processo os advogados ainda alegam que Bolsonaro tem a intenção de colaborar com as investigações depois depor e provar a sua inocência mas que a defesa permaneça cobertura permanece a cobertura pelo véu da incerteza causado pela falta de acesso aos relatórios obtidos nas operações irmãos eu vou dizer para vocês quem dera que o poder emana do povo irmão Conceição isso é coisa que nunca existiu mas não existe poder emana do povo não existe o poder emana de Deus Deus tem poder e existe um sistema que tem poder olha só olha o posicionamento dos militares na mira da polícia federal militares se blindam e empurram e empurram responsabilidade do roteiro do golpe para o governo e é lógico que e e e eu quero mostrar algo e e e e e e e e o que aconteceu e e e e e e e e e olha o que aconteceu irmãos os militares não vão ficar com a batata quente na mão deles, a ponto que, irmãos, quem me acompanhou aqui em toda a eleição sabe que eu falei que militar não obedece governo brasileiro. E eles não iriam jamais assinar golpe nenhum se não viesse comando dos Estados Unidos. E eu me lembro sobre essa minuta aí, e quem me acompanhou, irmãos, quem me acompanhou, dia 5 de dezembro, eu nunca vou esquecer, porque o advogado de um deputado me ligou dizendo, pastor, para de falar que não vai ter, que o exército não vai tomar, porque já está tudo pronto. Eu falei, não vai ter nada. Olha só, eu falei, não vai ter nada. No dia 6, olha só, no dia 6 de dezembro, o Sullivan, que é o secretário de defesa do governo americano aqui no Oriente, ele chegou ao Brasil para conversar com a equipe de transição do Nine e com os caras do governo Bolsonaro. E o Sullivan deu um tapa na cara e disse, não vai ter golpe militar no Brasil, pode retroceder. e acabou ali. Acabou ali. Acabou ali. O Sullivan chegou aqui no Brasil no dia 6 de dezembro. Pode puxar aí as matérias. E acabou. Por quê? Porque quem manda na cúpula militar dos países não é presidente, não. É o sistema. E militar não obedece presidente. Não obedece presidente. Então, essa minuta que está aí, ela existe desde o mês de novembro. E no dia 5 de dezembro, uma pessoa que trabalhava com deputado, e eu não vou falar nome aqui por causa da... para não dar problema, ela me ligou, ela mandou mensagem no WhatsApp dizendo, para de falar que não vai ter, que os militares vão isso, não aquilo, não aquilo. Eu falei, não vai ter nada. E eu volto a repetir, irmãos. Em 64, 64, o que aconteceu? A Globo apoiou, a Igreja Católica apoiou, os Estados Unidos apoiaram, os deputados e senadores apoiaram, governadores apoiaram. Aí teve o pseudo-golpe militar no Brasil, em 64. Agora eu pergunto, quem está do lado do ex-presidente da República? Até Tarcísio... Olha o que o Tarcísio fez, irmãos. Que diz que vai comparecer no dia 25. Olha o que ele fez. Olha aí, o governador de São Paulo. Tarcísio demite alvo de operação da Polícia Federal, que também mirou o Bolsonaro. O governador Tarcísio, e o Republicanos demitiu o major da Reserva Ângelo Martins, do cargo de assessor especial da Prodesp, empresa de tecnologia de São Paulo. Ele foi alvo das operações da Polícia Federal sobre o suposto plano de golpe de Estado. Ele foi alvo do mandato de busca e apreensão, segundo o jornal Foi de São Paulo. O major teve o passaporte retido e foi proibido de se ausentar do país e de manter contato com os demais investigados, inclusive por meio dos advogados. A Polícia Federal de Fragão de A8... Irmãos, olha aqui, o Tarcísio mandou o militar embora. É por isso que eu digo, meu irmão, eles estão levando Mauro Cid, Valdemar Costa Neto, eles estão levando Mauro Cid, Valdemar Costa Neto, General Heleno e outro que está preso no mesmo dia, no mesmo horário, é porque eles têm armas que podem ser verdade. Por quê? Porque existe, existiu a minuta. E ela foi achada dentro do escritório do PL, que foi o advogado do Bolsonaro que mandou a minuta para lá, por isso que está toda essa questão aí. E existiu, não adianta você dizer que não existia, que era a vontade do povo, não era a vontade do povo que o Exército assumisse o comando do país? Não era a vontade do povo que o Exército tomasse o poder? Irmão, não vai ter paralisação de caminhoneiro no Brasil. E eu vou dizer, se o agro parar, os caminhoneiros pararem, é tudo que o governo quer. Por quê? Porque o governo está acabado. A inflação, irmãos, hoje eu estava com a missionária pagando conta, irmãos, todo dia 10 e dia 20 eu pago contas. Está muito caro. Eu vou ter que reformar agora uma casa do missionário lá no Amazonas? está muito caro. Coisa que você pagava, está quase, tem coisas que está quase o dobro do preço. Quase o dobro do preço. Então, veja bem, está tudo caro. Vai aumentar preço de gasolina, vai aumentar preço de diesel, vai aumentar preço de alimentação. E se nós tivermos um caos no Brasil, a culpa vai ser de quem? Da esquerda ou da direita? Da esquerda. Da esquerda ou da direita? Se nós tivermos um caos no Brasil, uma paralisação, quando tudo voltar ao normal? Porque tudo volta ao normal e ninguém consegue nada. aí eu pergunto para vocês, a culpa vai ser de quem? É isso que o governo quer. O governo quer que haja uma explosão mesmo. Quer que o crime organizado saia. Aí o povo está achando que dia 25 vai... Irmãos, os 11 países que o agro estava parado na Europa é da esquerda. A mídia brasileira não está falando nada. O Alexandre Garcia fez um tutorial falando por que a mídia brasileira não está falando que tem 11 países na Europa com o agro parado. porque os países que o agro está parado é de esquerda. Quem comanda a máquina é a esquerda agora. É o totalitarismo. Então, quem está no mundo da ilusão está pensando. Está pensando que vai acontecer alguma coisa. Mas, meu irmão, não vai acontecer nada. e existe duas coisas. Diante desse depoimento com esse... Olha só, com o Heleno, com o Mauro Cid, com o assessor dele que está preso, com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do pé, tudo no mesmo horário. Tudo no mesmo horário. Tudo no mesmo horário. Tudo no mesmo horário. Ou eles vão dizer, você quer ir para a Avenida Paulista? Vai, mas no outro dia você vai para a cadeia, porque nós temos isso aqui para te colocar na cadeia. Outra coisa que eles vão dizer, vocês todos estão presos. Então, essa intimação para o dia 22 é porque tem armas e tem argumentação e é por isso, por isso, que os advogados já falaram que ele vai permanecer calado e não querem nem que ele compareça. por quê? Imagine o confronto, irmãos. O JB é sanguíneo. Ele vai ver pessoas que lhe apoiavam lhe traírem, porque ele já foi traído pelos seus, aqueles que lhe apoiavam já viraram as costas, os militares já viraram as costas. Então, quando, vocês lembram do diário oficial da União? foi comprado alimentação, foi comprado diesel. Vocês lembram isso aqui em dezembro? Movimentação de exército no Brasil inteiro. Vocês lembram? Tanque de guerra indo para tudo quanto é lá. Interior de São Paulo, Mato Grosso, no norte. Vocês lembram? em dezembro? É porque tinha minutos sendo assinados, estava sendo dados a autoridade para se fazer. Eles compraram diesel que parecia que ia ter uma guerra. E no fim, dia 1º de janeiro, teve a posse. Dia 8º de janeiro, conduziram o povo como ovelhas para o matador e o povo foi morto, silenciado. Morto e silenciado. E aí o povo está falando por aí que vamos ter uma guerra civil entre abril e maio no Brasil. Não vai ter nada. Não vai ter nada. O que nós vamos ter é um êxodo de empresários milionários tirando dinheiro do Brasil e lançando fora do Brasil. Isso vai acontecer. Outra coisa, o Brasil já está desacreditado por muita gente. Tem muita gente que já dolarizou seu dinheiro que também é outro tiro no pé e o dólar vai quebrar. Não tem para onde correr. O sistema está fechado. está fechado. E quem comparecer quem comparecer quem comparecer a um ato desse todos que comparecer vocês vão ver que a internet na avenida paulista vai ficar instável dia 25 que já aconteceu nos outros protestos não vai ter internet para fazer transmissão ao vivo. Eles cortam a internet. Eles cortam a internet. Eu lembro de youtubers aí, amigos que foram lá não conseguiram fazer uma transmissão ao vivo. Não conseguia filmar. A mídia vai colocar um gato pingado de gente. Pode ter um mar de gente. Vai ter um gato pingado. Vamos dizer que tem 10, 20 pessoas. olha só, irmão Orisvaldo está dizendo que já saiu só para os Estados Unidos 2 bilhões e 100 milhões de reais. Isso é pouco ainda. Vai sair muito mais. Então, irmãos, o que está acontecendo? É a desestabilização mundial. Isso não é o Brasil. Isso não é o Brasil. não é algo local. É o Brasil. É o mundo. É o mundo. Olha só, a irmã Denise está afirmando que eu estou falando que aquela passada de acesso não tinha internet na Avenida Paulista. Eles cortam o sinal de internet. Eles cortam o sinal da internet. Então, nós estamos diante de uma agenda, meu irmão. Uma agenda. E quem está no comando, irmãos? Político nenhum. Deputado não manda nada. Senador não manda nada. Governador não manda nada. Prefeito não manda nada. Quem manda em deputado, prefeito, vereador, senador é... Quem é? É os partidos políticos. A maioria dos partidos políticos no Brasil está na mão, que nem o irmão Gustavo falou aí, de Klaus Schwaber, de George Soros, o PSDB, PSD, PC do B, PT, está na mão da China e dos globalistas que odeiam, odeiam essa direita radical. Então, imagine que o deputado até tem vontade, mas ele não consegue porque o partido não deixa. E aí, a irmã Jordânia falou, essa sensação de liberdade e que existe algum poder na mão do povo, ela não existe. Olha só, só para vocês entenderem como é que está o Brasil. E isso vai continuar. por que, meu irmão? Você acha que algum empresário vai querer? Cadê Luciano Hang? Alguém está vendo Luciano Hang protestando contra o governo? Alguém viu aí? Eu nem sei se ele deu aí que vai estar lá no dia 25. No dia 25. eu não acredito que depois dessa pressão toda ele vai colocar o pé lá. Multinacionais deixam o Brasil em meio a incertezas econômicas. Segundo levantamento do portal G1, desde 2017, pelo menos três empresas decidiram encerrar atividades no Brasil. Exemplo a Ford e caminhões. Com a economia brasileira enfrentando dificuldades de reagir a problemas estruturais e produtividade, o país tem perdido a atratividade para investidores estrangeiros. Segundo levantamento do portal G1, desde 2017, 13 multinacionais decidiram encerrar atividade no Brasil. Ford, caminhões, laboratórios, Roche e Elilili, o aplicativo Globo e fabricantes e equipamento de fotografia Nikon. As empresas apresentam diferentes razões para fins das operações brasileiras. E muito, muito empresário não vai ficar se degladiando, se degladiando por causa do Brasil e muito mesmo por causa do JB, que não defendeu nenhum, além de Daniel Silveira, que ele deu o perdão e foi estar na cadeia. então você vê que eles mostraram, eles mostraram, irmãos, eles mostraram, olha só a matéria que o bolsas brasileiro em 2024. Para onde foi todo esse dinheiro? Títulos americanos, bolsas asiáticas e companhia de tecnologia são alguns dos destinos apontados por especialistas. Janeiro foi marcado pela saída de quase 8 bilhões de capital estrangeiro da B3, o que continua a acontecer em fevereiro com mais de 6,9 bilhões, sacados até dia 15. O movimento reverte a um fluxo de entrada que se estendeu por praticamente todo o quarto trimestre de 2023. Nesse ano, o déficit já está em 14, 15 bilhões. Mas para onde foi o dinheiro que saiu da Bolsa brasileira? Os sinais segundo analistas ouvidos pela Infomoney são que o fluxo do mercado mudou e o primeiro destino dos bilhões saídos da B3 foram os títulos de tesouro americano. Janeiro é a primeira metade de fevereiro e foi marcado por uma revisão de quando o ciclo da queda de juros dos Estados Unidos iniciará por conta da sinalização do Federal Reserve Banco Central dos Estados Unidos e dados macroeconômicos mais fortes do que esperado. Isso provou a elevação das taxas dos títulos. Está aí, irmãos. Só em dois meses o Brasil perdeu só em dois meses o Brasil perdeu 15 bilhões de investimentos estrangeiros e vai continuar. Vai continuar. E aí muitos empresários que estão vendo irmão, porque é só leigo que acredita que alguma coisa vai acontecer. Só leigo. empresários que conhecem o sistema. Tem muita gente que critica o Pablo Marçal, ele é meio louco, mas o Pablo Marçal já falou que a China vai dominar o mundo, que as máquinas vão roubar os empregos. quer dizer, um cara que está movimentando bilhões, Pablo Marçal, ele movimenta bilhões e ele fala claramente que quem não entender a mudança do cenário que nós estamos vivendo vai empobrecer. Então, viver no mundo da ilusão, viver nesse mundo de ilusão que muita gente está vivendo, que vai acontecer, que agora vão empitimar, que agora não sei o que, que agora não... Acabou. Acabou. É melhor você colocar teu pé no chão e encarar a realidade. Mas, o ser humano ele é mantido por prazer antecipado. Eu vou dar um exemplo. Por que as pessoas perdem um monte de dinheiro em loteria federal, em raspadinha, em bingo, não sei o que? É porque na cabeça dela ela tem uma esperança que ela vai ganhar alguma coisa. Ela vai ganhar alguma coisa. Então, a pessoa ela tem esse ganho antecipado de achar que vai acontecer. então, ela alimenta aquilo com todas as forças e é só decepção. Por quê? Porque ela não quer encarar a realidade. Então, ela antecipa a vitória sem nunca ter essa questão de ganhar. então, não vai acontecer nada, meu irmão. Não vai acontecer nada. Então, agora, irmãos, já já vou falar sobre isso, meu irmão. Agora, dia 22, é as duas opções que eu estou dando para vocês. ou o ex-presidente não vai comparecer na Avenida Paulista, pode ter o protesto sem a presença dele e talvez os deputados do PL ou ele já sai preso de lá com essa pseudo-ideia de um golpe no Brasil. mas uma das duas coisas irá acontecer. Então, hoje, hoje, nós estamos diante de um levantar. Aí, você tem os dez chifres da cabeça. Veja que os dez chifres está na cabeça da besta de Daniel 778. Os dez chifres estão na cabeça do dragão de Apocalipse 12, 1 e 2. Os dez chifres estão na cabeça da besta que emerge do mar, que é o anticristo, em Apocalipse 13, 1. E os dez chifres são dez plataformas de governo no mundo que entregarão o poder do mundo a um líder global. Essa é a visão. E o mundo está totalmente... Eu quero mostrar um vídeo para vocês aqui, irmãos, porque muita gente tem muita coisa por teoria que não é teoria. O mundo tem muita coisa por teoria que não é teoria. É a mais pura realidade. E eu quero mostrar esse vídeo para você porque a mídia tem divulgado isso abertamente. Não é algo assim, isso é teoria. não, meu irmão. A nova ordem mundial está aí. Os judeus sionistas estão por trás disso. A China é um laboratório de como será o mundo. Se você quer olhar para o mundo até 2030, olha para a China. Todo mundo pontuado, todo mundo receber um salário básico universal, todo mundo controlado pelo governo, fim do dinheiro de papel. se você não obedecer, você não vai conseguir sair de casa. É o sistema da bestia. Então, eles pegaram a China como um protótipo. Se nós dominamos um bilhão de pessoas, nós vamos dominar... Espera aí, não é esse... Se nós dominarmos um bilhão de pessoas, nós vamos dominar o mundo. Essa é a ideia. Se nós dominarmos um bilhão de pessoas, nós vamos dominar o mundo. E eles dominaram. Eles dominaram. Não é o vídeo. Então, não vou ter vídeo aqui. Eu ia mostrar um vídeo falando várias reportagens, várias reportagens falando abertamente. São várias reportagens falando abertamente sobre a nova ordem mundial. Vladimir Putin, Xi Jinping, Lula, falando sobre esta nova ordem mundial. Então, quando você olha para essa junção de poder mundial, eu falei quando o Naini entrou, que a América Latina é uma das pontas. Então, quem é o protagonista da América Latina é o Brasil, do governo do anticristo. Então, veja que está se falando abertamente agora sobre uma nova ordem mundial, mais justa. É por isso que a Rússia elogiou a fala do Naini, falando que ele tem direito de falar o que ele pensa e eles não estão nem aí. Sabe o que é estar nem aí? Eles não estão nem aí. nem aí para o que os outros países vão dizer, o que vai acontecer. Não estão nem aí, meu irmão. Nem aí. Enquanto todo mundo está olhando para essa falácia do dia 25 no Brasil, dia 22, nós teremos essa audiência, a fala do presidente do Brasil contra Israel.